Saudações, hoje eu gostaria de mostrar a vocês os atributos dos pokémons, né? Qual pokémon que tem o maior HP? Qual pokémon que tem o menor HP? Qual é o pokémon que tem a maior Special Defense? Menor Special Defense? Como isso funciona, né? Antes da gente começar isso daqui, isso eu acredito que isso vai ajudar as pessoas a escolher qual pokémon quer, né? Ah, eu quero esse pokémon porque ele tem o maior ataque do jogo, o menor ataque do jogo. E também você se proteger e ter medo, né? De algum pokémon, não, aquele pokémon é problemático, eu sei que ele é forte, né? Eu já vi que ele tem o maior defesa do jogo, por exemplo, esse tipo de coisa é interessante. Ter o maior ataque do jogo não significa que aquele é o pokémon mais danudo do jogo, na verdade, porque também depende das skills dele. Se ele tem skills com dano alto e o ataque dele também é alto, ele vai causar bastante dano. Mas nem sempre é isso que acontece aqui no jogo. Às vezes o pokémon, ele tem um ataque alto, então o alto ataque dele vai dar um bom valor de dano, mas as skills dele não tem um dano tão alto. E às vezes é como o jogo faz isso pra balancear, né? Uma coisa importante que você vai ver aqui é que, por exemplo, o Venossauro tá com o Special Attack. Ali, tá vendo? Venossauro, dificuldade intermediário, Special Attack, né? Tá vendo ali que tá com a tagzinha preta ali? Pikachu também, SP Attack. SP Attack. Tá. Isso aqui tá falando sobre as skills do pokémon, se as skills dele usam Special Attack ou se usam Special... Ou se usam ataque normal, que no caso vai ser o Garchomp aqui, ó. Ataque. Isso é o ataque físico e Special Attack é o ataque especial, magia, né? Então se o Gadevoar sabe que ele é um pokémon psíquico, ele usa magia, né? Então ele vai usar Special Attack. Mesma coisa pro Mr. Mime. Mas o Garchomp não é um pokémon de magia, ele é um pokémon porradeiro, né? Então ele é ataque normal. O Crustle, por exemplo, ele ali usa ataque. As skills dele de Dundon usam ataque. Só que ele em si não é um grande attacker, né? Ele não é um pokémon que vai causar dano. Ele é um defender, na verdade. Então o mais importante dele aqui são as defesas. Tudo bem? Acredito que tá certo sobre isso, né? Primeiro, onde eu peguei essas informações foi no site cerebi.net, que eu vou colocar o endereço aqui na tela. O cerebi.net é um site em inglês, é um site internacional, né? Então pra quem tem um limite com o idioma aí vai ter uma dificuldade pra navegar por ele. Mas aí por isso eu coloquei aqui o link direto, né? Então se você está usando o navegador no celular ou no computador, você colocando cerebi com dois i.net, não é .com, é .net, barra Pokémon Unite, tudo junto, barra Pokémon, barra Stats, do jeito que tá escrito ali, né? Barra, eu coloquei HP aqui como exemplo, né? Mas você vai ver que tem outros status também. HP.shdml Colocando esse endereço na sua barra de endereços do navegador onde você esteja usando isso, você vai direto pra página que tem os status de HP dos personagens. Mas antes disso você tem que saber se você tá no site certo, senão pode ter uma confusão. Ô moço, eu tô... O banner hoje, aqui no fim de setembro de 2021, esse é o banner que o site tá usando. Você vê que tá ali cerebi.net, tem a Pokébolinha laranja aí roxa, por quê, né? Por causa do Unite. A gente tem os Pokémons ali com a skin, o Cinderace com a skin pirata ali, o Talonflame também com a skin dele de aviador, Pikachu com a skin de festival, o Grinja com a skin de super-herói ali. Então você vê, ah, Pokémon Unite, se você viu esse banner já no topo do site, você sabe, ah tá, eu tô no lugar certo. Se apareceu qualquer outra coisa, então possível que você digitou o endereço errado. Então tá aqui mais uma vez o endereço, dá uma olhada nisso daqui, tá bom? Então, estando no site correto, você vai ver isso daqui pelo HP ali, né? Você tem a foto da Blizzy, né? Que provavelmente vai continuar como Pokémon com maior HP no jogo por bastante tempo, porque nos jogos principais, como Pokémon Sword and Shield, os outros jogos de Pokémon, Pokémon Gold e Silver, né? A Blizzy sempre teve essa história de ser um Pokémon com muito HP. Então eu acho difícil, a não ser que eles adicionem algum outro Pokémon que tenha mais HP que ela. Mas você tem essa barrinha aqui em cima, certo? E clicando nessa barrinha, vou mostrar aqui, pá, você abre uma lista. E aí você tem HP, Attack, Defense, Special Attack, Special Defense. Lembrando que eu acabei de mostrar no jogo como você vê se o Pokémon que você tá interessado usa Special Attack ou Attack. Mas isso é mais importante quando o Pokémon tá na Roll Attacker ou All-Rounder. Se o Pokémon é Defender, por exemplo, se ele usa Attack ou Special Attack não é tão importante, a não ser que você queira fazer um Defender, cause bastante dano, né? E Supporter também não é tão relevante, né? Porque Special Attack ou Attack também não vai fazer tanta diferença. Então vamos lá. HP. Esses daqui são os três Pokémons atualmente agora, no fim de setembro de 2021. Esses são os três Pokémons com o maior HP no jogo. O topo ali vai pra Blizzy com 10 mil pontos de HP. O Crustle com 9.900 pontos de HP. Em terceiro lugar o Snorlax com 9.899 pontos de HP. Você pode ver que tá tudo preto ali os números dos stats. Você tem Ataque, Defense, Special Attack, Special Defense deles. Mas tem em cinza, um pouco mais clarinho, tá em destaque ali o HP, né? Porque eu coloquei a lista ali como HP. Ah, isso significa que a Blizzy é mais tancuda que o Snorlax e o Crustle? Não, 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 não. Calma lá. Presta atenção ali no Defense. Tem o ataque, depois tem defesa, né? Se você ver a defesa da Blizzy, é 200. A defesa do Crustle é 580. E a defesa do Snorlax também é 580. Então, eles dois, mesmo eles tendo uns 100 pontos a menos de HP que a Blizzy, eles ainda têm mais que o dobro de defesa dela. Quase três vezes a defesa dela. Então, eles são mais tancudos que a Blizzy. Não é só porque ela tem mais HP que ela é mais tancuda. E ela é assim também nos jogos principais, tá? E isso é uma coisa importante, interessante, porque às vezes você pode ter um amiguinho que vai falar Ai, nossa, a Blizzy é o melhor Pokémon do jogo, porque ela tem o maior HP do jogo. Calma. Só ter o maior HP do jogo, ter a maior barra de HP do jogo, não significa que o Pokémon é o que vai sobreviver mais, né? Porque tem isso. A diferença aqui da defesa, Special Defense. Se a Blizzy é acertada por um golpe que é baseado em ataque, ataque físico, isso vai ser calculado na defesa dela. E a diferença vai ser subtraída do HP dela. Se é um golpe Special, uma magia, geralmente uma skill, né? Vai bater na Special Defense dela e a diferença vai subtrair no HP dela. É assim que funciona, de maneira bem simples, né? Como é que funciona a fórmula de dano nesses jogos. Ah, então esses são os Pokémon com mais HP. Esperado, né? Dois deles são tancudos, né? Como o Crustle e o Snorlax, a Blizzy. Faz sentido ela ter bastante HP. Aqui são os três Pokémons com menor HP do jogo. Diferente do Crustle e o Snorlax, que tem quase 600 de defesa, esses três, eles estão mais próximos da situação da Blizzy. Com 200... mais ou menos 200 de defesa, né? O Absol tem 259. A Special Defense dele é 180, menor que 200, né? O Greninja é 250 e a Special Defense é 149. O Cinderace 250 de defesa e 149 de Special Defense, que é a última coluna ali. E o HP deles, você vê que o menor HP do jogo está empatado entre o Greninja e o Cinderace. E ali você tem o Absol, né? Com 6 mil. Então você pode pensar... Ah, então quer dizer que o Cinderace e o Greninja são os piores Pokémons do jogo? Não. Na verdade, eles estão entre os melhores. Mas ter pouco HP e ter pouca defesa é uma maneira do jogo balancear justamente o poder de fogo deles. Eles dão muito dano, sabe? O que eles pecam nas defesas e no HP, eles compensam nos valores de ataque dele. Tipo, o ataque do Cinderace ali e o ataque do Greninja, que é 482, né? O ataque do Greninja. 418, o do Cinderace. E 620, o do Absol. Detalhe que o Absol, ele também tem muita build, muito esquema nele pra ele causar dano crítico. Que ignora a defesa do inimigo, né? Então, o Absol é perigoso. O Absol pode apagar pessoas aí muito rápido. Só que, pra balancear o jogo, pra ele não ser tão apelão, né? Ele também morre muito fácil. Se o Absol, o Greninja ou o Cinderace se posicionarem errado no mapa, ficarem no alcance das skills do inimigo, qualquer coisa assim, eles podem morrer muito fácil. Porque eles não têm muita defesa, não têm muito HP, né? Mas, em compensação, como eu disse, eles têm muito dano. Então, esses são os Pokémons com HP do jogo maior HP, né? Os três maiores HP. Blaze, Crustle, o Snorlax. Menores HP, Cinderace, Greninja e Absol, né? Vamos passar agora pra parte do ataque. Que é? Aqui está. Aqui estão... Esses são os três Pokémons com maior ataque do jogo. A gente vê que o Absol, ele tá em terceiro lugar. Os 620 de ataque dele são realmente terríveis. Terríveis no bom sentido, né? Assustador. Ele pode apagar a gente muito fácil. O segundo lugar é bem peculiar, que é o Talonflame, com 623 de ataque. E o primeiro lugar é mais curioso ainda, que é o Zero Hora, com 649 de ataque. Tá? O Absol, já falei sobre ele e o valor dele ofensivo, né? Mas o Talonflame, o Zero Hora, uma coisa que eu acho que é interessante a gente notar, é que primeiro, lembra que eu falei antes da gente começar a falar sobre isso, que não é só o valor do atributo, mas também importa as skills que o personagem tem, né? Os recursos que ele tem pra causar esse dano. O Talonflame é muito fraco nisso. As skills dele, o dano base das skills dele, das habilidades que ele tem, é bem baixo, abaixo da média. Então, mesmo tendo 623 de ataque, até mais que o Absol, ele não causa tanto dano. Você vai ver muito mais vezes um Absol limpando uma equipe inimiga do que um Talonflame, sabe? Não tô falando que o Talonflame é ruim, na verdade, né? Ele, com esse valor de ataque só no golpe básico, ele consegue tirar bastante. Mas não é porque ele é o segundo maior ataque do jogo, hoje, no fim de setembro, que você pode esperar que ele vai ser o cara que vai wipar tudo e todos, né? O mesmo não pode ser dito do Zero Hora. O Zero Hora, na verdade, ele causa dano até respirando. Ele tem uma skill que fica uma aura em volta dele e todo mundo em volta dele tá tomando dano, né? Mas o que eu acho que ele é curioso nessa história toda, é que ele não é um Pokémon que você encontra na loja, né? Ele é um Pokémon que, no Switch, pegou quem jogou nas primeiras duas semanas. No celular, tá pegando quem tá jogando agora, né? Mas, em dezembro, por exemplo, se alguém começar a jogar Pokémon Unite em dezembro, o Zero Hora não estando na loja, a pessoa não vai ter acesso ao Zero Hora. Nem no Switch, nem no celular. Lá pra dezembro do fim do ano, ali. Então, o que é curioso pra mim, tipo, o Pokémon com o maior ataque do jogo, ele é um Pokémon de evento, então, quem tá jogando agora vai ter ele, mas quem começar a jogar depois talvez não tenha, né? Então, é interessante, é curioso. Dá um toque aí pra seus amigos que ainda não estão jogando Pokémon Unite, pelo menos pra logar no jogo e garantir esse Zero Hora por agora, porque se não der pra pegar ele depois, né? Pelo menos tem isso agora. Tá, os Pokémons com o menor ataque. Aqui está. Pikachu, Nine Tails e Cramorant. Mas tem um detalhe desses três. Esses três Pokémons, eles não... A principal fonte de dano deles não é o ataque físico. Então, eles não terem um ataque alto, na verdade, estarem entre os três mais baixos do jogo, é totalmente normal, totalmente compreensível, sabe? Porque não faz diferença pra eles, sinceramente. O Pikachu, ele pode dar o ataque básico ali, só que o foco dele vai ser nas skills. Que, similar ao caso do Taron Flame, também não causam muito dano, né? O Nine Tails, ele tem um bom Special Attack, ele tem bastante skill que dá dano alto, então, ele é bom nisso. E também tem como deixar o oponente congelado, e isso ajuda, né? Porque o cara, você paralisando o inimigo por um tempo, é mais tempo que o inimigo vai ficar tomando dano. O Cramorant, ele teve que ser nerfado brutalmente no patch mais recente, porque ele é um dos melhores Pokémons do jogo, na verdade. Então, não se muda com esse baixo ataque dele aí, que ele é perigoso. Só que ele é complicado de jogar. Eu diria que hoje, talvez o Zero Hora... Zero Hora, não. O Greninja e o Cramorant são os que demandam um pouco mais de cérebro, pra você saber o que tá fazendo com eles, jogar com eles direitinho, sabe? Então, mesmo depois de nerfado, eu ainda acho que o Cramorant tá numa posição muito boa. Então, mesmo com esse ataque dele aí, não se engane. Não se iluda, tá? Vamos para a defesa agora. Defesa, defesa, defesa. E temos... Baram! Blastoise, Crustle e Snorlax. Blastoise com 599 de defesa, Crustle com 580, Snorlax com 580. Esses 580 de defesa do Crustle e do Snorlax, nós já havíamos visto quando a gente tava falando do HP da Blizzy, né? Então, o HP alto deles, somado com a defesa alta, torna esses dois ali entre os melhores tanques do jogo. Porque você tem... Eles dois estão no top 3 de HP e estão no top 3 de defesa. Então, pra defesa física, sim, pelo menos pode contar com eles ali, que é muito bom, né? O Crustle, ele ainda tem algumas skills que ajudam mais ainda sobre isso da defesa. Tem alguns itens que você pode colocar nele também, que ajudam mais ainda sobre isso. Então, se você se dedicar... Você gosta de jogar de tanque. Você se dedicar ao Crustle, é um terror. É imortal. O Snorlax também. O Snorlax. Só que o Snorlax, ele tem um papel mais utilitário no jogo, né? Você vai ver ele mais ajudando o pessoal sobre as bases, coisas assim. Mas, como tanque também, ele consegue tanquear bastante coisa. O Blastoise é um caso peculiar. Porque, mesmo que ele tenha a maior defesa do jogo atualmente, 599, o dano dele é muito alto. E você vê que o ataque dele, se você prestar atenção, é menor que do Crustle e do Snorlax. Ele tem 292 de ataque, mas o ataque do Crustle é 344 e o do Snorlax é 345. Tá. Então, se o Blastoise tá um pouco mais de 50 pontos abaixo ali, deles dois em ataque, como ele causa tanto mais dano, pelo menos a impressão que as pessoas têm, que ele causa mais dano que o Crustle e o Snorlax. E é um caso similar ao que eu tinha comentado brevemente sobre o Pikachu e o Taloflame. As skills que o Blastoise tem, tem um dano acima da média. O dano da skill é satisfatório. Então, mesmo ele tendo esse ataque, ele consegue ser bem agressivo. Quando eu vi as skills dele, porque ele já tinha ele no beta do jogo, né? Ele lançou no jogo depois, no jogo oficial depois, mas no beta já tinha ele. E quando eu vi as skills dele, eu pensava, cara, como isso aqui é tanque? Como ele é defender? Porque não faz muito sentido, sabe? Ele não tem muita skill, tipo de aumentar a defesa dele ou qualquer coisa assim, como é o caso do Crustle, do Snorlax e outros. Mas é, esse é o Blastoise pra vocês aí. Então, se vocês verem Blastoise matando todo mundo, até os caras que tentam levar o Last Toys Jungle é por causa disso, né? Enquanto isso, por outro lado, as piores defesas do jogo ficam pra Gadevoar, Venusaur e Nine Tails. Quase a mesma coisa, eles três ali, né? 174 pra Venusaur e Gadevoar, 175 pra Nine Tails. Aqui é um caso similar ao do... É... É... Absoul... Absoul, Greninja e Cinderace. Lembra que eu falei que eles três eram os com menos HP, né? Só que eu falei, ah, é porque é pra balancear o dano deles. Então, esses três pokémons, eles têm um dano muito bom. Os três são special de magia, né? Tanto o Venossauro como Nine Tails com o Gadevoar. Gadevoar, aliás, se eu não me engano, é o maior special ataque do jogo. Então, pra balancear isso, deles terem esse muito dano, aí o valor defensivo deles é menor, né? Por isso que a defesa deles é assim. Bom, então... Significa que eles são ruins porque eles estão nos três piores defesas? Não. Significa que você, jogando com eles, qualquer vacilinho que você der, você provavelmente vai morrer. Tem que se posicionar muito bem. Aliás, Nine Tails, que é velocidade de movimento, eu não tenho aqui dados sobre a velocidade de movimento deles, mas Nine Tails é muito lento. Nine Tails é lento como se fosse um tanque. É... Então, se você se posicionar mal com Nine Tails, você é muito mais punido que os outros, o Gadevoar ainda no começo tem um teleporte, né? Como o Routes. Então, você consegue se reposicionar até. É... E o... E o Venussauro consegue usar a pocinha de veneno pra deixar o cara lento, mas Nine Tails não tem tantas opções. Tem a barreira, mas não é comum hoje o pessoal usar muito a build da barreira com ele, né? Mas... É avalanche, não, no golpe. Mas tem isso. Special Attack? Aí está! É coincidência que os três piores defesas do jogo sejam os três maiores Special Attacks do jogo? Acho que não, né? Você tem que balancear esses pontos aí. Então, o Gadevoar é o maior Special Attack do jogo com 1.001. Venussaur é o segundo maior Special Attack do jogo com 962. E Nine Tails é o terceiro maior Special Attack do jogo com 955. Então, se você não quer fazer uma build física, né? Como a gente está falando de ataque normal, usando o Zero Hora, o Talon Flame e o Abisol, eu até recomendaria no lugar do Talon Flame, eu recomendaria ali o Greninja e o Cinderace, né? É... Mas pra Special Attack você tem esses daqui, né? Pra dano, realmente, eu acho que os mais fortes, até pelos stats que a gente viu aqui, hoje, seriam o Zero Hora, não vou dizer Talon Flame por causa das skills que eu falei. Então é Zero Hora, é Abisol, Cinderace e Greninja, Cramorant, Cramorant não está no top, nem de Special Attack, nem de Attack, mas ele é muito bom pra dano, confia na Cal, é Gadevoir, Venusaur e Ninetales, acho que esses pra dano, esses aí são coisas... Blastoise também tá por ali, né? Eu não digo que ele é um dos mais... Ele dá mais dano dos tanques, mas eu também não vou dizer que ele é o maior dano do jogo em geral, né? Porque quando o Pokémon novo lança também, as pessoas têm um problema pra se adaptar com o Pokémon novo, né? Tipo, acostumar com o dano dele, coisa assim. Então depois de um tempo acho que o pessoal vai se acostumar mais, vai ter menos disso. Menores Special Attacks são Garchomp com 114, na verdade os três tem 114, Garchomp, Machamp e Charizard. Como eu falei, não é problema, né? Mesmo Charizard sendo um Pokémon de fogo, muita gente esperaria. Ah, mas ele usa um lança-chamas, então lança-chamas é magia, né? Mas você vê que o ataque dele é o negócio maior ali, né? Ele usa o ataque físico ali, 463. pode até vir aqui no jogo, ó. Tata-tá! Ó lá, ó. Aqui, ó, você vê que o Charizard, a dificuldade dele é novato, então não é tão difícil de usar ele. É ataque, melee, então ele ataca a curta distância e all-rounder. Então isso, isso é um detalhe. Se a pessoa, se você pensou, ah não, mas eu pensei que ele era magia porque ele solta fogo, você não tá errado, porque faz sentido pensar desse jeito, né? Mas, pelo jogo, como a gente pode ver, ele é um Pokémon físico, ele é um Pokémon de contato mesmo, ele usando esse fogo dele aí. E o fogo dele lança-chamas não tem alcance muito longo, não. Então, né? Faz sentido aí, né? Bom, tá aí. Charizard, com seu ataquezinho. Vamos passar agora pra Special Defense, que o nosso top 3 é Wigglytuff com 482, Blastoise com 420 e Snorlax com 400. atenção que Blastoise era a maior defesa do jogo, com 599, né? E ele é a segunda maior Special Defense do jogo. Então, Blastoise junto com o Crustle e o Snorlax são... é o melhor tanque do jogo, né? É bem sólido você acreditar que os melhores tanques do jogo são Blastoise, Snorlax e Crustle. O Snorlax tem bom das duas defesas e ele ainda tem um dano. Então, se você é um main defender, vamos falar assim, né? Você é main tank, eu acho que o Snorlax é a Cal por causa do dano dele que é bom. As duas defesas dele, ele tem o top 1 de defesa do jogo, o top 2 de Special Defense do jogo e ainda tem um dano bem consistente, né? Então, eu acho que boa, é boa. E, cara, ele tá só 90 pontos atrás do Snorlax no HP, né? Então, mesmo o HP dele também não fica pra trás, não. Snorlax é uma boa escolha, o Blastoise é uma boa escolha, mas se quiser ter um reserva ali também, tendo um Snorlax e um Crustle ali também, né? Claro que vai depender sempre do estilo de jogo da pessoa, né? Mas você percebe aí que o Wigglytuff tá aqui, o Wigglytuff não é defender, o Wigglytuff é suporte e ele tá como o maior Special Defense do jogo, 482 e sim, né? É o Wigglytuff. O Wigglytuff é bem é bem fortinho, né? No jogo atualmente. Ele também teve alguns nerfs nele aí, mas ainda assim ele é bem forte por causa das skills dele. Um detalhe também pra apontar é que o Wigglytuff ele usa Sing, é, canção, né? Que em volta dele fica uma aura rosa e ele ganha velocidade de movimento e quem tá dentro da aura rosa dorme, né? Ele bota o pessoal pra dormir chegando perto delas. Enquanto você tá adormecido, a sua defesa e Special Defense caem. Então, ele com seus 310 de ataque ali que é maior que do Blastoise, por exemplo, ele consegue dar um dano considerável. Não porque o ataque dele é alto, não porque o dano da skill dele é alto, mas porque as suas defesas foram reduzidas. Então, esse é o esquema do Wigglytuff. Ele reduz sua defesa pra ele conseguir te dar bastante dano mesmo ele sendo suporte. Tem que tomar cuidado com ele e ficar longe do Sing dele, né? Por fim, só pra finalizar aqui, nós temos as menores Special Defense do jogo, que é o Pikachu com 135, Nine Tails também com 135 e o Venusaur com 137. Nós já vimos o Venusaur e o Nine Tails na lista, nessa lista aqui, né? Então, reforçando que realmente eles são porque você não pode vacilar, você não pode ficar fora fora da sua zona de conforto ali no jogo ali, se você der um passo errado, é muito fácil de deletarem o Nine Tails e o Venusaur por causa que os atributos de defesa deles baixam, o HP também não são os maiores, tá bom? Bem, mas basicamente é isso. Então, esses são os stats dos Pokémons hoje, né? No fim de setembro de 2021. a cada duas semanas mais ou menos tem tido balanceamento no jogo, então, esses stats podem aumentar ou diminuir, aumentar o HP de um Pokémon, diminuir o HP de outro, aumentar a defesa de um outro, então isso é variável, né? Então, se você tá vendo esse vídeo em dezembro de 2021, por exemplo, provavelmente toda essa lista já tá desatualizada. Eu aconselho você a ir consultar o Cerebi, como eu comentei, vou colocar o o endereço aqui na tela de novo, vai lá no Cerebi novamente, explicar, ver se o banner tá lá, talvez o banner, né? Sendo no futuro aí, talvez o banner esteja diferente, né? Provavelmente vai estar com o curso de Diamond and Purp que vai lançar o remake em novembro, né? Aqui você consegue, clica ali e aparece, vai aparecer a lista e a lista você escolhe qual stat você quer ver, você consegue ver os Pokémons ordenados por ataque, defesa, special attack, special defense, o que você quiser. pode ser um bom comparativo pra ver se você quer um Pokémon ou outro, qual Pokémon você quer comprar, se você não tá tão satisfeito com o seu Pokémon, qual outro Pokémon tem mais defesa que aquele. Pode ser interessante pra esse tipo de consulta, né? Mas, como eu disse, é uma coisa que vai variando, vai mudando de tempo em tempo, então não confie que aquele Pokémon que tenha super defesa vai ser a super defesa pra sempre no jogo, né? Bem, basicamente é isso, vejo vocês depois, espero ter ajudado de alguma maneira. Bye-bye. E aí E aí